Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Iremos meditar hoje o Evangelho de sexta-feira. Iremos rezar com muito carinho, pedindo o Sagrado Coração de Jesus, que Ele nos abençoe, nos proteja e que nós possamos nos esforçar para que o nosso coração, as nossas atitudes sejam um pouco mais semelhantes às atitudes de Jesus. Reza comigo, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Obrigado a você que curte e compartilha, você que ajuda a esse canal de evangelização para que outras pessoas também possam assistir. Não esqueça de compartilhar. Não deixe de compartilhar. É sempre muito importante. Muitas pessoas ficam esperando já o Evangelho chegar. Então é importante que você também faça a sua parte. Vá levando o Evangelho a outras pessoas. É só selecionar o link que eu envio pelo WhatsApp ou simplesmente copie a mensagem e colhe aí nos seus contatos. Enfim, tantas formas que nós temos. Nós precisamos encontrar aquela que mais nós conseguimos dominar. Então, abaixo do vídeo, aqui também tem o compartilhar, você seleciona os seus contatos. Enfim, são diversas as maneiras. Quero saudar a você que está chegando agora nesse canal de evangelização, você que já é inscrito. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative também o sininho para receber uma mensagem sempre que nós postarmos um novo conteúdo. Não deixe de curtir, de compartilhar. Não deixe de escrever a sua mensagem, que sabe o seu pedido de oração. Ou até mesmo um agradecimento por uma graça especial que Deus concedeu aí na sua vida. E isso tudo fortalece a nossa oração. Vamos para a meditação. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 12, versículos 35 até o versículo 37. Diz assim... E tomando a palavra, Jesus a ensinava no templo. Como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi disse, movido pelo Espírito Santo, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se à minha direita, até que eu coloque seus inimigos debaixo de seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Então, como pode ele ser seu filho? E a numerosa multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Isaías profetizava Que aquele que iria vir Seria da descendência de Davi. E como é que Jesus é da descendência de Davi? Por causa de São José, seu pai adotivo. José já estava nos planos do Senhor para ser o pai de Jesus Cristo. E José, sensível àquilo que o anjo ia orientando, Ele cumpre com o seu papel de pai. E aí nós vemos dentro deste texto, Mas como é que tudo isso acontece Se esses que estão falando, O próprio Davi, Que veio antes de Jesus, Como que ele poderia ser filho de Davi? E aqui nós entendemos a divindade do Cristo. Jesus, que já existia desde todos os tempos. O fato dele assumir a nossa natureza humana, Não está excluindo a sua existência anterior. Deus envia sobre nós o seu filho, Assumindo a nossa natureza, Exceto no pecado, Mas ele permanece Deus. Por isso nós dizemos, Jesus é 100% homem, Exceto no pecado, E 100% Deus. Porque Jesus, Quando assume a nossa natureza humana, Ele também tem os mesmos sentimentos que nós temos. O sentimento da tristeza, O sentimento da fome, O sentimento do frio, O sentimento da dor, Todos esses sentimentos, Jesus também tem. Mas isso não exclui a sua divindade. E é por isso que a palavra de Deus, Ela está centrada em Jesus Cristo. Naquilo que vinha anteriormente, Até a sua vinda, E depois, a partir de Jesus, Nos seus ensinamentos. E é por isso que nós celebramos há poucos dias, Domingo passado, A solenidade da Santíssima Trindade, E aí nós entendíamos também, Onde está um, Estão os três, Porque são, De naturezas distintas, Mas a divindade é uma só. Três pessoas, Uma única natureza. Há essa distinção de pessoas, Mas a natureza é única. E aqui nós entendemos, O que é que Jesus está querendo ensinar. Jesus está passando, Para aquelas pessoas, A sua divindade. E é por isso que Ele mesmo questiona, Mas como isso pode acontecer? Hoje, Graças aos estudos, Graças a essa aproximação, Com a palavra de Deus, Nós conseguimos ter, Esse conhecimento. Mas esse conhecimento, Ele também requer de nós uma resposta. E é por isso que nós precisamos nos comprometer com a causa divina. Tantas pessoas ainda que não conhecem a Jesus. Se você for fazer uma pesquisa aí na internet, Digite aí no Google, Quantas pessoas ainda não conhecem Jesus? E aí por estatísticas, Você vai se surpreender. Olha, nós temos os meios de comunicação, Nós temos hoje a facilidade de deslocamento, Nós temos a facilidade de chegar aos cantos mais extremos da terra. E aí você vai se surpreender, Com o número de pessoas que não conhecem Jesus. E quem sabe, E aí é o mais grave, Quantas pessoas aí da tua família, Ainda não conhecem Jesus? Ou muitas pessoas, Até já ouviram falar de Jesus, Mas nem querem saber dele, Que seria o mais triste. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Ao longo do dia de hoje, Nesta sexta-feira, Vamos rezar por aquelas pessoas, Que ainda não despertaram, Para a sua caminhada de fé. Hoje, Esse dia, Dedicado ao coração de Jesus, Que nós possamos fazer a nossa parte, Nos esforçar. Jesus, Por que essas pessoas, Estão fechando as portas do coração para ti? Por que elas estão tão endurecidas, Para a vivência da fé? O que está acontecendo com essas pessoas, Com essa geração, Enfim, Com tantas pessoas que se distanciam, De Deus, Ao invés de se aproximar dele? Procure fazer esses questionamentos, Você aí no seu coração, Na sua oração pessoal, E coloque muitas pessoas, Nas mãos do Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus, Que o Senhor Todo-Poderoso, Derrame sobre nós, As graças, Para vivermos santamente este dia. Em nome do Pai, do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Permaneçamos na paz, E até o próximo momento de oração. E até o próximo momento de oração, E até o próximo momento de oração, E até o próximo momento de oração, E até o próximo momento de oração,